O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná realizou nesta segunda-feira a cerimônia de posse da nova presidência para a gestão 2024-2026. A cerimônia aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Paraná e contou com a presença de autoridades e lideranças do Estado. O presidente eleito para a gestão 2024-2026, o engenheiro agrônomo Clodomir Luiz Ascari, destacou a formação de um grupo de trabalho para o setor. Eu já tenho um grupo formado para tratar do Comitê Agro, para reativar e fazer o nosso projeto é seguir rumo à certificação das propriedades do Estado do Paraná. O CREA do Paraná servirá como um agente catalisador para poder, junto com todas as entidades envolvidas aqui no Estado do Paraná, para nós poder viabilizar a certificação das propriedades aqui no Estado do Paraná. E com isso a sociedade paranaense pode contar que nós faremos, já estamos organizados para isso. Ascari é o vigésimo presidente da autarquia e é engenheiro agrônomo com especializações em administração rural, agronegócio e cooperativismo. O histórico profissional inclui posições de liderança em diversas organizações, além da experiência em gestão ambiental e rural, tendo atuado como secretário de Agricultura e Meio Ambiente em Pato Branco. O evento também marcou a posse dos novos diretores da Mútua Paraná, que é a caixa de assistência dos profissionais dos CREAs e dos conselheiros, com a renovação do terço do colegiado para 2024.